Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de tropa de elite galera Aquelas missãozinhas aí especiais da Nuzi né E no episódio de hoje galera, nós recebemos mais uma denúncia de que tem traficantes usando essa construção aqui Como ponto de venda de drogas né galera Então qual é a nossa missão? Chegar e acabar com todos esses traficantes Nós temos a opção galera, de chegar pela parte de trás, pela parte da frente e de helicóptero Hoje mano, eu vou ser bem diferenciado, a gente vai estar chegando de helicóptero galera E pegar esses caras aí de surpresa mano Como arma principal aqui eu vou usar Assault SMG né É a pistola de combate e uma granada, vou levar a granada galera Então desde já eu já peço a você para estar deixando aquele like Só clicar no joinha beleza? E bora iniciar a nossa missão aqui Aí galera, já estamos saindo aqui ó Da base aqui da Nuzi beleza, estamos indo aí no helicóptero Águia Em direção a construção abandonada lá que os traficantes estão usando para vender as drogas e tudo mais Mano, eu creio que vai ser uma missão difícil galera Porque é um local tipo de campo aberto e tudo mais E com certeza vai ter muitos criminosos por lá galera E aí a gente vai ter um pouco de trabalho mano Olha essa vista da cidade aqui do alto mano, é muito linda né Top pra caramba E eu tenho certeza mano, a gente já está chegando já galera A gente já está chegando Meu time já está todo aqui né Eu tenho que ir Vamos tentar não morrer nesse episódio né galera Porque nos dois últimos cara Eu falhei nessa missão aí de não morrer entendeu Hoje eu estou fazendo bem diferente Estou indo à noite As últimas duas missões eu fiz de dia Hoje eu estou indo à noite E aqui eu já posso ver a construção já galera ó Daqui eu já tenho visão da construção E nós vamos descer cara Agora, agora, agora Espero que o meu time não faça nenhuma cagada hoje não O problema galera é se na hora que a gente chegar lá Tiver já inimigos lá em cima né Que aí eles vão acertar a gente Mas eu creio que não Olha ali a construção ali galera ó É nessa construção aqui ó E tem inimigos sim lá galera Lá na parte de cima da construção ó Ó, já estamos sendo Vamos receber dar tiros aqui já galera Vamos receber dar tiros ó Vai, 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 vai Eita, o helicóptero vai cair O helicóptero vai cair Desce logo, desce logo, desce logo Caraca mano, estamos sendo recebidos Ah, tiros aqui galera Nossa, um parceiro meu já era Um parceiro meu já era Ah não, vou morrer no alto Aí é sacanagem Aí é sacanagem Aí é sacanagem Pega a metalhadora Pega a metalhadora Caraca mano Deixa eu cobrir meu outro time Cobrir meu time aqui galera ó Cadê o sark que estão atirando mano Cadê o cara, cadê o cara Cadê o malucão que está atirando no meu time velho Ele estava por aqui ó Eita, tem um cara aqui galera Olha meu sangue, meu sangue já está pela metade já Caraca galera ó Meu time está em uma intensa troca de tiros Eu vi um cara por aqui mano ó Agora não tem ninguém Aqui, aqui Aqui Caraca mano Quase que o cara me mata galera Olha, tem um cara ali ó Opa, opa, opa Correr ninguém vai não Sai daí, sai daí, sai daí Tem um inimigo aqui, você está escondendo aí Ah não, ele morreu galera Opa mano, com quem que o meu time está trocando tiro Deixa eu voltar lá para ajudar meu time Será que tem alguém por aqui galera Caraca, meu time já está lá na parte de baixo já galera Por onde que eles desceram cara Por onde que eles desceram Ai não, não cai não imbecil Caraca Aqui galera ó Meu time está na intensa troca de tiros aqui Vamos ajudar eles Vamos ajudar, vamos ajudar Cadê, 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 cadê Esse daqui já era mano Ó, meu time já matou um já galera Agora a gente tem que procurar os outros inimigos aqui na construção Caraca mano O meu outro parceiro lá Ele morreu no helicóptero ainda galera Nem chegou a descer Como vocês puderam ver lá O cara já acertou ele de Antes da gente aterrissar Caraca mano Vem time, deixa eu chamar meu time aqui galera Para a gente reagrupar Vamos reagrupar time Caraca velho Olha o meu sangue galera Meu sangue está pela metade Eu não creio que eu vou conseguir Finalizar essa missão sem morrer não Tá, porque Ali naquela parte do helicóptero ali Foi uma parte bem Que atrapalhou muito Viu por que que eu não gosto de chegar de helicóptero Vamos passar um pente fino aqui nessa área aqui galera Para ver se tem inimigos aqui Porque se tiver a gente já vai mandar para a vala Cadê meu time gente Cadê meu time Eita Tomei um tiro daqui ó Tomei um tiro por aqui Cadê, 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 cadê Cadê o tiquinho que deu o tiro cara Olha lá, olha lá o cara que deu o tiro ali galera Ele está ali atrás Deixa ele botar a cara ali que ele vai tomar mano Olha lá, olha lá Bota a cara Bota a cara Bota a cara Bota a cara Ali galera Olha Vai Aparece aí vacilão Aquilo é a perna dele mano Aquilo é a perna dele É a perna dele galera Olha lá, cal no chão já era Cal no chão já era Já era para aquele dali Já era para aquele dali galera Cadê meu time mano Meu time ficou lá em cima galera Ah não, meu time está aqui comigo Caraca mano Vamos com cautela galera Que eu não quero morrer mano Eu não quero morrer não time Eita, eita Eita, cadê, cadê, cadê Quem está dando esse tiro Tomei dois tiros aqui galera Não tem ideia de onde vieram Não tem ideia Oh, oh Vamos subir aqui mais rápido Caraca, meu time está trocando tiro lá embaixo Minha equipe Deixa eu voltar Vou ter que voltar Quem, 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 quem Cadê o cara Cadê o vagabundo Cadê, 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 cadê Eita cara O malucão do meu time caiu lá embaixo galera Ele estava trocando tiro com alguém aqui Oh, aí ó Esse ele morreu Ele morreu galera Morreu mais um aí do meu time Essas gritas assim Que atrapalham muito Daqui o corpo dele ó Infelizmente Dois Dois Membros da minha equipe E já morreram galera Cadê o outro cara do meu time Onde ele está indo Ele deve Ele deve saber onde o cara está Olha lá Falei Calma, calma, calma Vou cobrir ele Vou cobrir ele Cadê o cara Cadê o cara Levanta, levanta Levanta parceiro Levanta 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 Ah, ele vai morrer galera Levanta cara Ah, já era pra ele Já era galera Estou sozinho aí Novamente Escutei vozes por aqui Ah lá, lá Caraca mano Se cobre aí Se cobre aí Escutei vozes lá pro lado direito Galera Agora eu não sei se está lá em cima Da construção Ou se está aqui na parte de baixo mesmo Vamos aqui ó Abaixados Caraca mano Essa Essa neblina galera Atrapalha muito Eu não estou vendo nada Ali na parte de baixo Ali não deve Não deve ter ninguém não Galera Mano do céu Que dificuldade Você está morto Ó Foi pro lado de lá Eita Passou um tiro aqui galera Opa Esse cara está andando Caraca Que arma essa daqui ó Achamos Encontramos mais uma arma Eu queria encontrar colete Mano do céu Cadê esse cara que está atirando em mim Está do lado direito lá Será que ele está ali embaixo galera Deixa eu subir aqui Aqui tem um corpo Eita Eita Olha ele lá ó Caraca mano Toma vacilão Deixa eu olhar aqui Estou escutando vozes por aqui ó Aqui aqui ó Tem um cara aqui Toma Presente pra você Presente Toma vacilão Mano que missão difícil galera Já amanheceu já o dia Como vocês podem ver ó Ah lá Aquilo ali é um cara né Toma Vacilão mesmo né Estou achando que agora Eu vou ter que subir a construção De novo galera Estou escutando vozes por aqui mano Por aqui ó Mano Ó Estou escutando tiros galera Olha lá Olha lá um vacilão lá ó Porque de lá já era Deixa eu olhar aqui embaixo Aqui ó Pra ver se não tem ninguém Ali tem aquele cara que eu mato Quem é esse cara chegando de moto aí Será que é mais traficante? Ó O cara simplesmente entrou de moto aqui Na construção Rolando tiroteio hein Vamos descer cara Vamos ir pra esse lado aqui Eu creio que a gente não foi pra esse lado aqui não Opa Estou escutando a voz por aqui Cadê? Cadê? Volta! 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 Caraca galera Olha meu sangue onde foi Foi no vermelho mano Tem um cara por ali ó Tem um cara por ali galera Nossa eu tenho que recuperar um pouco aí meu sangue Porque Se não eu vou acabar morrendo Será que tem mais alguém nas costas aqui ó Mano do céu Opa Se ele vir aqui eu tenho que ficar atividade galera Porque meu sangue tá no vermelho já ó Caraca Recupera o sangue muito devagar galera Vamos esperar Aí ó O sangue voltou um pouquinho pro verde Tá enchendo de novo a barrinha ali do nosso sangue Mano do céu Aqui esse vacilão aqui ó Vou fazer assim galera ó Vou fazer assim ó Toma uma granada aí pra vocês Ó Caraca Eita 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 Estou tomando tiro aqui ó Caraca mano O cara ali ó O malucão tá ali galera Olha meu sangue Mano do céu Vai ser difícil Eita volta 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 Recua Vai ser difícil aqui galera Essa parte aqui ó Não vou escapar né Você também não vai escapar não Filha da mãe Vou te matar agora Vamos dar uma de rambo galera Toma vacilão Cadê o cara da pistolinha Ali ó Toma trouxa Toma Tem mais alguém lá pra frente galera ó Ali ó Parece que tem um cara ali mano ó Nossa E a metralhadora dele é potente Taca a granada Taca a granada Já era pra ele Ele morreu antes da granada cair Mano do céu Quase que eu morri Nessa Nessa parte aqui Vamos averiguar melhor Essa área aqui Vamos investigar Pra ver se tem mais alguém Caraca Vamos colocar um pouco Em primeira pessoa galera Aqui eu não creio Que tenha mais ninguém não cara Eu acho que a gente Vai ter que descer agora Por onde a gente consegue descer Por aqui Não Por aqui a gente vai cair Igual esse otário aí ó Só que eu não tô escutando Mais vozes Escutei voz pra cá galera ó Não Não é aqui também É aqui nesse canto ó Tem alguém por essa área aqui ó E eu creio que é o que está faltando Galera O cara quer trabalhar Dois criminosos Olha lá galera Passou um cara correndo lá na frente ó Ó E tem outro ali ó Não sei se é Eu acho que são os trabalhadores Que estão correndo desse cara mano Tá lá embaixo Tá lá embaixo Ó Essa voz Tá uma voz meio que longa Ali galera ó Ó Se liga Se liga Falei Era ele que faltava Caraca mano ó Galera nós demoramos 14 minutos e 53 segundos Pra terminar essa missão aí ó E como vocês podem ver Nós matamos todos os 20 inimigos Que estavam aqui no local É Infelizmente A nossa equipe toda morreu 7 pessoas inocentes aí Também morreram Entendeu E nós completamos essa missão Com menos 35% Galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado É só tá clicando aí no like Beleza Deixa o joinha aí Pra tá fortalecer Se inscreve aí no canal Pra não perder os próximos vídeos E muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Ui